Caralho, mais um, hein O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela vem por cima, toda regonhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela cai por cima, toda regonhada Ela gosta com a travessa Ela cai por cima, toda regonhada Ela gosta com a travessa Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Caralho, mais um, hein O bonde tá aí, hoje vai arrebentar com ela A tropa tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Ela flexiona a tcheca Caralho, mais um, hein Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado